Nos jardins da ala residencial do Palácio Piratini, foi aberta oficialmente a Semana Farroupilha, momento de homenagem aos ideais da Revolução Farroupilha. A Semana Farroupilha se amplia, não fica apenas no culto à tradição, culto ao homem campeiro, culto à ideia de Rio Grande do Sul, ela se amplia também, é um momento de reverenciar as ideias de uma república forte, porque os farrapos, os farroupilhas lutaram contra o centralismo de um império, um império centralizador, uma injustiça tributária, por recursos que eram cobrados de impostos aqui que não voltavam. Ora, esta é uma realidade ainda muito presente, nós ainda temos um Brasil, muito Brasília e pouco estados e municípios, então esse é uma chama, esse é um legado que fica e a autonomia dos estados tem que ser ampliada, por isso que esse momento é sempre um momento de reflexão para um Brasil mais justo, melhor distribuído entre estados e municípios. Cavalarianos da primeira região tradicionalista trouxeram do acampamento Farroupilha, em Porto Alegre, a centelha da chama crioula. Então nós temos que trazer a chama, a luz da verdade, a luz da realidade dos dias de hoje, todos os anseios que a sociedade tem. Eu acho que nós temos que começar a pensar isso, para poder criar uma sociedade um pouco mais justa, uma sociedade mais humana e realmente efetivarmos, sairmos dos discursos e formos para a prática, realmente transformarmos essa sociedade em algo melhor para todos. Em 20 de setembro, dia da Revolução Farroupilha, a chama crioula será extinta. A Revolução Farroupilha, de 35 a 45, nos ensinou esta virtude, esta virtude, vamos dizer, de formação que a sociedade gaúcha tem, de saber lutar, de saber brigar por aquilo que é importante e hoje nós queremos dizer, como os Farroupilhas fizeram, de que nós precisamos, no nosso país, uma verdadeira federação, em que todos os municípios e todos os estados estejam bem repartidos todos os recursos tributários que existem na nação brasileira.